Ooooo! Caralho! RG Demorou O... Não sou o Bili Ela vai... Eu vou puxar uma, vai Bitu Que é o que, Bili? Imba Eu sou Bili ta nova Ele tá diferente E aí, minha família, tão suave? Não Vixe, não, não tá não, nem fodendo Vocês tão suave? Sim Caralho, mano, tô sentindo vocês mão pra baixo Eu vim mó feliz em ir com vocês, caralho E aí eu não tô entendendo, o bagulho tá estranho, não tá não? Ana Rosa não é assim, parça Ana Rosa não é assim Então vamos passar aquela energia então Porque eu não quero ficar morrendo aqui na batalha não, parça Nem vocês, né? Joga a mão pra cima só quem gosta de dinheiro Quem gosta do hip hop, quem gosta da mãe Se não gostar da mãe, é o amigo da família, pelo amor de Deus Obrigado Sou pessoal Vou pra cima geral, certo? Eu vou soltar, eu nem vou fazer esse cara do trap Eu vou fazer o mais fácil pra mim com toda a energia, certo? Certo? Você só tem duas opções Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você tem duas opções Qual você vai obitar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Fala que você era detergente, mano, você que é insurgente Eu sou de repente, eu sou como uma cela cadente Passo de ano em ano, mas eu passo diferente Sabe por quê? Me chame de detergente Sabe por quê? Agora eu mando o fim Porque meu vulgo é e eu que eu sou o detergente Limpando as sujeiras que fizeram por aí Que ninguém quer assumir E na responsa vai ficar pro underground Sabe por que você que é praude? E eu te respondi tudo, mano, nesse primeiro round Passam barulhos com o primeiro round Viramos em 3, 2, 1 3 votos em 1 a 0 7 da família Coloca a mão pra cima todo mundo pra fazer voltar Tudo que vai Volta Outro beat, DG Olha a pedra Joga a mão pra cima geral, certo? Música Vem, rimas em 3, 2, 1, rimas Eu também faço parte de um clã que é insurgente Você falou que eu vou morrer como indigente Tá contrariado o meu parceiro Como eu morro como indigente Eu sou conhecido no Brasil inteiro Basear meus corres é desde o brigadeiro Rimando no vagão faço a moeda com o parceiro Não é detergente, agora eu vou dizer Sua consciência suja não se limpa com o IP Então, você sabe que eu te mato É, opa, pera lá Cê acha mesmo que cê vai ganhar? A vida é um jogo de cartas e cê tá moscando Só que eu truquei com a morte, olha, não tava brefando Nunca vou limpar Minha sujeira é com IP Eu já nasci sujo diferente de você Só brilhar Minha quima é verdadeira Filho de brasileiro Rezando embaixo de uma arueira Falou que você é o próprio que é detergente É diferente Eu bagunço a sua mente Sabe por que cê morre como indigente Nem se conhece Tá embaralhando divertidamente Ae, cuzão, essa que é verdade Conhecido no Brasil Conhecido na comunidade Esse cara não tem sagacidade Nunca confunda fama Com RG em sua identidade Ae, por isso que você já vai morrer Esse cara acha que é bom Hoje ele toma um passe Você achou que era bom Mas se perdeu pela fama Esse é o sentido do homem de várias faces Terceiro, terceiro, terceiro O que? Terceiro Terceiro Jorando em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Bily começa, certo? E alguém responde E quem que é o terceiro round de cabuloso? Grita, sangue Sangue solta o beat de jeito eu gosto, joga a mão pra cima e todo mundo no bagulho, geral, geral, geral vem, mão pra cima e vem, 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 vem então vem, então vem, então vem, então vem, então vem um, dois, três, que vigarista ganhou na corrida maluca com uma penela e ficha em volta o que? o elemento x misturado com o imã que fez as meninas super poderosas então vem, vem, então vem, 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 bota ele caralho sobre fama, eu nunca me enganei nos meus planos, sou Santos Drummond, fiz e deram tempo palmaricano por isso que eu faço que você é um cabaço, agora eu faço compasso eu sou tipo o João Nogueira, só em mim, imaginando voando um pássaro de aço pela pamba, você ficou pela fama, pela lama, e não tem crime mas se eu me rendesse pela fama, eu não finalizaria o meu filme minha vida é onde verte da mente, sabe por que, meu mano, eu quero o pódio é, eu esqueci a tristeza, pois nesse palco eu só rimbo com ódio Oscar nunca quis, o meu filme eu sempre fiz o seu filme era pra ter fama, o meu filme era pra ser feliz essa que é a diferença, se eu for, eu nunca vou perder a viagem o seu filme é Dick no dia Oscar, alguém passa na quebrada, é uma curta-metragem uma curta-metragem, igual eu matando no terceiro round cê não entendeu, eram 30 segundos, mas só que eu te provei que cê é uma paut eu quero ganhar o Cannes, por isso que eu te amasso do palco a minha vida é um filme, é um pijote, além do mais fraco além do mais fraco, por isso agora cê conhece sua morte porque além do mais fraco, é sobreviver pra não se renda mais forte sabe por que, cê não tá ativa mundo pequeno com príncipe, só acato o que me cativa eu só acato o que me motiva só escuto opiniões que podem mudar minha vida eu não sou fraco, por isso eu rimbo na batida eu me senti de forte, para os fracos terem uma saída se eu ligasse pro pineal, eu ia pro crime aí parceiro, no super-estime posso no ser gigante, mas eu sou sublime sua opinião importa, só que ela nunca me define nunca te define, tá fluindo cê não se diz gigante, mas cê tá se diminuindo respeita a profissão, respeita o seu trabalho só dizer seu emicito é gigante pra caralho que ele jeito, certo? jurados em 3, 2, 1 2 votos a 1, certo? e um que passaram para a próxima fase mas muito barulho